Salve, salve galera, aqui é o Fenecias, bora falar de Bundesliga do meu Bayer Leverkusen. Com essa bela camisa de goleiro aqui, vou falar um pouquinho do melhor goleiro da história do Leverkusen, que é o Rudger Wohlborn, que é bicampeão da Bundesliga, os únicos títulos do Leverkusen na sua história no Campeonato Alemão, e é considerado o melhor goleiro de todos os tempos do Leverkusen, e fez 401 partidas com essa camisa. Pesada, além de ser campeão na base com a seleção alemã. Se você não sabia, agora você está sabendo. Se você quiser que eu fale a história do Rudger Wohlborn no meu canal, deixa aí nos comentários, que vai ser um prazer falar dessa lenda alemã. Um abraço, fique com Deus, e go Bundesliga! e go Bundesliga! um abraço!